Nós fomos procurados na data de ontem pela mãe da vítima, uma menor de 12 anos, afirmando aí que durante o final de semana, em conversa com a sua filha, essa teria relatado que teria sido abusada por um tio de 72 anos. O indivíduo é residente de Rondonópolis, mas estaria passando alguns dias na casa da família para fim de construir um muro na casa da vítima. O suspeito aproveitava o fato dos pais, o pai e a mãe da vítima, saírem para trabalhar, ficavam sozinhos com a criança na residência e durante esse período ele praticava os abusos. Consta aí no inquérito, nas nossas vidas de investigações, que ele praticou diversas vezes abusos com essa criança, atos sexuais, sempre ameaçando que caso ela contasse para alguém sobre isso, ele faria algum mal para ela e para a família. Então a mãe nos procurou, relatou os fatos, de imediato nós solicitamos um laudo de violência sexual na vítima, foi constatado que o imen da vítima estava rompido, portanto ela não era mais virgem, então foi materializado o crime. Diante disso, nós representamos pela expedição de mandado de prisão preventiva contra o suspeito, o Ministério Público foi favorável, o juiz na data de ontem mesmo expediu o mandado, e os investigadores em diligência conseguiram localizar e prender o suspeito. Ele ainda se encontra detido aqui na delegacia, hoje à tarde passará pela audiência de custódia, vai ser feito o interrogatório dele, e caso seja mantido a prisão, ele é conduzido para o presídio da Mata Grande em Rondonópolis.